Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fischmann por aqui e hoje é dia de unboxing e hands-on de dois produtos da Anker. Dois produtos que vem para concorrer diretamente com produtos da Apple, trazendo preços muito mais acessíveis. Eu diria um AirPods Pro Killer e também uma alternativa ao carregador MagSafe da Apple, que não é 100% MagSafe, não chega a 15 watts de potência, mas custa um terço do preço do oficial. Vamos começar com o que eu estou mais interessado, que é este produto aqui, o Liberty Air 2 Pro da linha Soundcore da Anker. É um fone de ouvido totalmente sem fio, com cancelamento ativo de ruído. Tem a tecnologia de som Pure Note da Anker, 26 horas de autonomia de bateria total e um estojo com recarga sem fio também. Aqui na parte traseira a gente tem mais alguns detalhes sobre ele, incluindo detalhamento sobre o cancelamento ativo de ruído, a tecnologia Pure Note. Som personalizado com Hear ID, chamadas cristalinas com 6 microfones, incluindo cancelamento ativo de ruído. Os fones na verdade tem 7 horas de autonomia, mas eles chegam ao total de 26 horas, incluindo o que o estojo oferece em termos de alimentação. Só para vocês terem uma ideia, antes da gente continuar aqui, este produto custa 130 dólares, ou seja, ele não é daqueles fones vagabundos, mas ele custa 30 dólares a menos do que os AirPods convencionais sem o estojo de recarga sem fio. Se a gente comparar com o estojo de recarga sem fio, a diferença já pula para 70 dólares, e se você comparar com os AirPods Pro, que é na verdade o concorrente direto do Liberty A2 Pro, afinal ele é o único que tem cancelamento ativo de ruído, os AirPods Pro custam 250 dólares, ou seja, praticamente o dobro disso daqui. E eu vou dizer logo para vocês aqui que a caixa já tem um material bem premium, já não é qualquer produto, e vocês veem que a gente tem uma apresentação e tanto aqui dos fones, este modelo aqui como já dá para ver, ele é na cor azul, mas este fone aqui também está disponível em preto, branco e rosa, são 4 opções de cores, no caso dos AirPods vale lembrar que são 10 opções de cores, contanto que você escolha o branco. Vamos abrir aqui, aqui está o estojo, os fones vêm aqui fora, aqui ele já tem um papelzinho indicando que os controles são feitos por toque nos fones, o que sinceramente me agrada mais do que aquelas perninhas que a gente tem que ficar apertando, no caso dos AirPods Pro. Aqui embaixo também temos um guiazinho manual e tudo mais que a gente tem direito, um cabinho USB-C para USB convencional, e meus amigos, olha quantas opções de tamanho de ponta de silicone aqui, eu nunca vi um fone com tanta opção assim, a gente tem extra, extra, extra small, extra, extra small, extra small, small, large, extra large, M plus e large plus, enfim, são 8 opções, além da que já está aqui no fone, que se eu não me engano é a média convencional, então esses daqui são os fones na cor azul safira, ele é muito bonito, ele tem um aspecto meio fosco, tem uns detalhezinhos aqui da marca da Anker aqui na lateral, e essa parte superior aqui que é sensível ao toque. Aqui na parte interior a gente tem os conectores magnéticos em indicação de lado, esses conectores é o que se alimentam aqui no estojo de recarga deles, que a gente abre desta forma aqui deslizando para cima, então olha aí o estojo, vou colocar aqui o fone direito e o fone esquerdo, e assim eles ficam aqui dentro do estojo, muito bacaninha. Aqui na parte traseira a gente tem a portinha USB-C para recarga, tem um botão aqui de emparelhamento logo ao lado, aqui na parte frontal a gente tem 3 LEDs que indicam o estado de recarga, e aqui vocês podem comparar então o estojo do Liberty E2 Pro com o dos AirPods Pro, ele é um pouquinho maior, mas em termos de peso eu diria que é praticamente igual e é tão portátil quanto. Aqui os dois abertos, os meus AirPods estão com uma pontinha de silicone da Comply, eu já fiz um vídeo aqui no nosso canal que deixam eles um pouco mais seguros na minha orelha, mas enfim, está aí a comparação para vocês. Bom, pelo que eu vi aqui abrindo o fone eu tenho uma certa carga aqui para eles, então a gente já pode fazer um teste inicial aqui, vou emparelhar com o meu iPhone. Lembrando é claro que quando você sai do ecossistema Apple a gente não tem aquele emparelhamento facilitado só de abrir a caixinha e já pipoca aqui, mas o processo de emparelhamento via Bluetooth não tem mistério nenhum, então vou abrir aqui os fones do lado da área Bluetooth, vou segurar aqui o botão traseiro, já está aqui Soundcore Liberty E2 Pro e já está conectado ao meu iPhone, maravilha. Vamos colocar aqui, bem confortável, gostei. Vocês sabem que eu tenho um certo problema com os AirPods Pro caírem da minha orelha, essas pontinhas da Comply resolveram bastante, mas eu estou muito curioso para saber qual vai ser a minha experiência aqui com o conforto desse fone. O que me parece aqui é que o design dele é um misto dos AirPods Pro, já que ele é intra-auricular, ele tem a pontinha de silicone, mas ele tem uma forma de se posicionar aqui na orelha que me lembra os AirPods convencionais. Aqui no Quick Start Guide eles mostram alguns dos controlezinhos básicos, dois toques do lado esquerdo para reproduzir, dois toques do lado direito para reproduzir ou parar, tocar e segurar por dois segundos ativa o modo ambiente ou o modo de cancelamento ativo de ruído. Se você tocar duas vezes ele atende uma ligação e se você tocar e segurar ele nega a ligação. E embora ele não seja integrado ao sistema, a gente tem um app Soundcore para baixar na App Store, que é o que eu vou fazer agora. Então é este app aqui, Soundcore, vamos abrir aqui o app, notificações, aceitar, não vou iniciar a sessão por agora. Aqui nessa segunda aba a gente tem dispositivos, alto-falantes e auscultadores, Liberty, Liberty Air 2 Pro, usar o Bluetooth. Já detectou o fone, estou com pouca bateria aqui do lado esquerdo, do lado direito aparentemente eu estou sem bateria. Vamos deixar ele carregar então um pouquinho aqui. Bom, enquanto eu dou uma carguinha no fone, vamos conhecer o outro produto da Anker, a caixa não tem nenhum indicativo do que ele é, a gente está simplesmente aqui com uma indicação do nome dele, que é o Power Wave Magnetic Pad, mas vamos conhecer este brinquedinho aqui. E aqui está bastante simples, uma proteçãozinha aqui, então vocês podem ver logo de cara que o que a gente tem aqui é um carregador MagSafe da Anker, e vale notar, tal como o da Apple, ele não vem com adaptador de tomada, então ele tem aqui uma ponta com USB tipo C, uma ponta bem reforçada aqui no cabo. Também me parece ser aqui um cabo bem comprido, que é muito bem-vindo nesses carregadores, afinal muita gente usa ao lado da cama, então dá para ver aí que é um cabo bem respeitável em termos de largura. Então aqui está o comparativo, este daqui é o carregador MagSafe oficial da Apple, e este daqui é o Power Wave Magnetic Pad da Anker, vocês podem ver que ele é até um pouquinho maior, a bordinha metálica ali é um pouco menor, eu não sei se a gente vai ter um imã talvez até um pouco mais forte aqui no caso da Anker, na parte traseira da Apple não tem nada, o da Anker tem algumas indicações aqui regulamentares, mas as duas diferenças mais significativas entre esses dois produtos aqui são preço e potência. No da Apple você vai pagar 60 dólares nos Estados Unidos, mas é um carregador oficial MagSafe, e por isso ele carrega os iPhones a até 15 watts de potência, o que é uma recarga já considerada rapidinha. O da Anker ele não é MagSafe oficial, ele se conecta ao iPhone por imãs, mas ele fica limitado a 7 watts e meio, em compensação você paga um terço por esse produto aqui, nos Estados Unidos ele está saindo por 20, no máximo 25 dólares na Amazon. Obviamente eu vou deixar o link tanto do Power Wave Magnetic Pad, quanto do Liberty Air 2 Pro aí na descrição do vídeo e lá no post do site também. Aqui não tem mistério nenhum, é só posicionar aqui atrás, já está preso e o iPhone está devidamente carregando, a gente não tem aquela animaçãozinha bonitinha da Apple, afinal, como eu falei, isso daqui não é MagSafe, mas funciona maravilhosamente bem, e ele também oferece uma boa resistência aqui na parte do imã. Deixa eu dar uma testada aqui, É, eu diria que a resistência é relativamente parecida com o oficial, e você também pode posicionar ele aqui da forma como você quiser, na parte traseira, de maneira que o cabo não fique te atrapalhando enquanto você faz o uso dele. Lembrando, é claro, que para você usar esses carregadores com imã MagSafe, você precisa de um iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, ou iPhone 12 Pro Max. Ele até deve funcionar para recarregar iPhones anteriores, mas ele não tem um imã, então você vai ter que posicionar o iPhone por cima ali, de uma forma convencional, como se fosse uma basezinha T portátil. Mas vamos voltar aqui para o Liberty Air 2 Pro, abrir aqui o app novamente, e agora sim, ó, temos atualização de firmware, 1,76 MB, deve ser rapidinha. 6 horas e meia depois. E instalação concluída, dispositivo reiniciando. Então, aqui temos o app, ele indica o estado de bateria dos dois fones, som ambiente, a gente está com cancelamento ativo de ruído ligado, temos também o modo transparência, ou o modo normal, que deixa ambos os recursos desligados. Aqui ele indica que a gente pode também colocar um widget para fácil acesso a esses recursos, bacana. Ele tem opções aqui totalmente transparente, ou também o modo vocal. Ele realmente muda um pouco aqui a equalização, eu estou no ambiente agora sem som, mas ele diz aqui que as vozes são mais destacadas do que outros sons ambientes, quando você estiver no modo vocal ativado aqui. No cancelamento ativo de ruído, a gente também tem transporte interior, exterior, ou um personalizado aqui, que você pode também ajustar aqui do jeito que você quiser. Aqui temos um tip fit test, que vai fazer um teste de ajuste da ponta que você colocou. Vamos iniciar o teste aqui. Então, ele vai emitindo alguns sons aqui para ver como é que está o isolamento da ponta que você escolheu, se ele está recomendável ou não. E ele fala aqui, good seal. Então, há um bom isolamento aqui nas pontas padrão que já vieram com ele aqui no caso do médio. E eu, de fato, estou com uma sensação boa aqui com relação a elas. Aqui também temos Hear ID, para você conseguir personalizar os fones. Então, ele faz um mapa da sensibilidade auditiva pessoal, cria um equalizador personalizado e tudo mais, bacana. E temos também a área de controles que você pode personalizar. Toque duplo no lado esquerdo avança para a seguinte, toque duplo no lado esquerdo reproduz e para, segurar por dois segundos, ativa o som ambiente. Enfim, você pode personalizar isso da forma que você quiser aqui. Deixa eu agora testar um pouquinho a qualidade de som aqui. Vou comparar com os AirPods Pro, mas eu só vou dar as primeiras impressões aqui para vocês. Eu pretendo fazer um review completo sobre esse produto daqui a algumas semanas, quando eu tiver feito um uso mais extensivo dele. É, não precisei de muito tempo aqui para perceber que a qualidade de áudio dos AirPods Pro é sim superior. Eles são mais altos, dá para perceber melhor os instrumentos dele e até o grave também é mais presente. Mas o Liberty E2 Pro não fica tão atrás assim, ele não vai decepcionar ninguém em termos de qualidade de áudio. Mas como eu falei, eu pretendo avaliar isso de uma forma mais incisiva para um review deles lá no nosso site. E agora eu quero comparar também o cancelamento ativo de ruído. Vou aproveitar que já estou aqui com meus AirPods Pro e rodar o meu tradicional teste aqui de ruído de cabine de avião e também de aspirador de pó. Vou lembrar primeiro aqui como é que está a performance dos AirPods Pro e depois testo com o fone da Anker. É, como sempre, os AirPods Pro, ele faz um trabalho sensacional na cabine de avião, mas no caso do aspirador de pó, ainda vazam um pouco os sons, que são mais variados em termos de frequências, ele não consegue cancelar tudo. Vamos ver qual é a performance aqui do Liberty E2 Pro. É, tal como a qualidade de som em si, o cancelamento ativo de ruído da Apple está, é claro, entre os melhores. Ele briga de frente com os sons, como a gente já avaliou aqui no nosso canal, mas novamente, o que eu posso dizer para vocês aqui de primeiras impressões, é que o Liberty E2 Pro faz um trabalho legal, principalmente nesses sons mais fáceis de cancelar, como uma cabine de avião. Aqui no caso do aspirador de pó, ele reduziu bem pouco, mas ajuda. Enfim, esses foram então o Liberty E2 Pro e o Power Wave Magnetic Pad. Dois produtos lançados recentemente pela Anker, que eu vou testar nas próximas semanas aí para dar um feedback para vocês do que eu achei sobre eles. Mas uma coisa legal da Anker é que ela faz produtos que são bacanas, que tem qualidade, que tem design de bom gosto, com preços bem justos. Enquanto não sai meu review completo, coloquem nos comentários quais são as dúvidas que vocês têm sobre ambos os produtos que eu vou responder no elas, tanto nos comentários, quanto também futuramente no review que vai sair lá no Mac Magazine. Obrigado pela audiência, se curtiu esse vídeo, deixa o joinha aí, compartilha ele com parentes e amigos e não se esquece de se inscrever aqui no canal se não for assinante ainda, ativando o sininho para ser notificado sempre que novidades pintarem por aqui. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho